Eu quero ver essa mulherada em marcha, tem ido muito mal É... Vamos, eu aguento, vamos apresentar a música, vamos pra vocês Vamos embora! Esse é o novo desafio Que não vou pra mim fazer É hora da batalha Mostre todos o seu poder E é pra se juntar, pra ver o mar se valta Vem outra volta e passar Luto no mal 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 Esse é o povo desafio É hora da batalha e agora Mostra todos os seus poderes E é assim que dá para mim, vai gerar Resulta a vontade, mostra o reto do mal 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 E gostou do mundo Renovado